O que eu mais gosto da TV UFG é os filmes, é tipo alguma série de filmes, essas coisas. Aqui minha filha gosta dos desenhos, vou passar pra ela. Minha filha gosta dos desenhos, né minha filha? Desenho? Fala que eu vi UFG desenho. Desenho? Eu gosto do desenho, né? Fala aí, você gosta do desenho? Desenho, né? Descubra a sua TV UFG e fala pra gente qual é. Queremos saber.